Você não pode me expulsar da sua casa. Estou em minha casa, você não está doente, eu não lhe quero aqui. Portanto, arrume suas trouxas e caia fora. Mas caí fora pra onde? Você quer que eu vá pra onde, meu Deus? Vai pro inferno, vá pro diabo que te carregue. Tô um porco me lixando, pô, você vai parar. Mariano, calma, mesmo que eu quisesse, eu não posso ir. Eu não tenho dinheiro, nem pra ir. Não me interessa. Não conte comigo, não vai sair um tostão de meu bolso. Vai pedir pra Reginaldo. Não foi ele que lhe botou aqui? Pois então, vá se entender com ele. Mas escuta, mulher. Eu quero de você, não vou escutar mais nenhuma palavra. E meu tempo já tá perdido demais com você. Já falei tudo que tinha que falar. Agora é rua. Mariano, calma, você não pode me jogar daqui como se eu fosse um... Um traste, um nada, é isso exatamente que você é. Mas mesmo assim, eu sou o pai dos seus filhos. Pra infelicidade minha, desgraça deles. Chega de conversa, chega de converser. Rua agora, Josivaldo. Aqui eu não saio, pronto, aqui ninguém me tira. Ah, não sai, mas nem que eu seja obrigada a chamar a polícia pra lhe expulsar. Eu não vou deixar você fazer isso, mãe. Eu não vou permitir que você me obrigue a aguentar esse traste aqui dentro de minha casa. Mas é meu pai. E eu não vou deixar você expulsar ele daqui que nem um cão. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é, Jos, depois de tudo que eu construí, tem que sustentar esse parasita. Mãe, olha pra ele, mãe. Ele não tem onde ir. Você ajuda todo mundo, por que você não pode... Eu ajudo quem precisa, mas não esse traste que nunca fez nada pela gente. Não adianta não, Clínio. Eu é que vou lhe dizer. Eu não aceito esse seu pai dentro de minha casa nem um dia a mais. Olha só. Se você voltar daqui pra fora, você vai perdendo seus filhos, porque eu também vou. Que furunfada mais demorada é essa, meu irmão? Esse taxista deve beber catuaba no gargalo. O cara tá molhando biscoito há mais de três horas, compadre. Mãe, eu não deixara mais de bem Twitter. O cara tá molhando biscoito há mais de três horas. Música Música Estou indo levar a conta do quarto 10. Assim que eu acabar de varrer aqui eu pego lá. Isso não é justo. Você não pode me obrigar a aturar esse traste o resto de minha vida dentro de minha casa. Você está fazendo chantagem comigo? Eu não mereço. Mas o meu pai também não merece ser jogado no olho da rua. Não vira as costas para ele não, mãe. E por que não? Ele virou as costas para nós. Eu errei sim, mas eu era muito novo, Maria do Cano. Me perdi naquela imensidão de São Paulo. Mas eu estou arrependido. Eu já pedi perdão para cada um dos meus filhos. E a gente perdoou, mãe. Olha, nem eu e nem meus irmãos a gente quer ficar longe do nosso pai. Isso aí é um problema entre vocês. Vocês e ele não é um problema meu. Mãe, será que você não entende que ele está na pior, que ele está com um problema de saúde? Ah, saúde? Faça-me um favor. Olhe só para seu pai, inteirinho, vendendo saúde, dois braços, duas pernas, sempre sobrevirá muito bem. Vocês não vão me obrigar a sustentar esse parasito. O resto da minha vida não vão mesmo. Deixa eu parar, meu filho. Deixa. Você tentou. Mas se tua mãe não quer me perdoar, o que eu vou fazer? Eu vou seguir meu destino. Eu vou correr mundo. Pai, você não vai sozinho. Eu não vou com você. Peraí, 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 peraí. Nenhum dos dois precisa sair dessa casa. O advogado já deixou bem claro que o pai está certo em reivindicar os direitos dele. É mesmo, Reginaldo. Pois saiba que o meu advogado acha justamente o contrário. Portanto... Isso é uma questão a ser decidida pela justiça, minha mãe. E até que isso se resolva, coisa que vai demorar, a senhora não pode expulsar o pai daqui.